Bom dia, bom dia pessoal! Estamos aqui na cidade de Rolândia, muita chuva, chuva forte, gente. Rapaz, umas enxurradas aqui que eu vou falar, viu? Vem, vem. O pessoal tá até se escondendo aí da chuva. O pessoal tá com medo de chover granizo e tal, mas, como se diz, né? Não chega a isso, não. Mas tá forte a chuva, gente. Tá forte, forte, forte a chuva. Agora, agora, esses atos aumentam aqui nem tanto, né? Vamos aqui pra pegar o trevo que dá PR-170. Destino... Na verdade, o destino não vai voltar pra trás, né? Porque essa estradinha vai sair lá em... Já, com a pintada, o negócio de campo, a ricacu... Destino, tiba... Deu, nos acompanha, hein? Vai lá, hein? Tá forte a chuva, tá forte. Tem um padrão mesmo de para-brisa, parece que não tá nem descendo, rapaz. Gente, tá com chuva assim... Veio, e veio com um pouco de vento. Não sei se vai acontecer a risada, então. Parando aqui no tiradeiro. Tem um trecho aqui, pessoal Que é Falta um pouquinho de Ah, esse amanhamento É, esse amanhamento É muito óbvio, eu sei que é o amanhamento Porque é pra onde que a água da chuva tem que ir devidamente Porque começa a chover bastante Tem uns pontos que tem que chegar vagar É vagar, é vagar mesmo Olha esse pedaço na nossa frente aqui mesmo Ela vai estar acabando passando aqui agora Muita chuva Aqui o bueiro não dá conta Não dá conta não Eu não sei o que eles tem que fazer Tem que fazer mais bueiro Mais pra cima Eu não sei Não sei o que é Não sei o que é O salário A chuva forte A chuva forte Estamos aí, ó, cidade de Holândia Olha aqui, pessoal Olha, vou até passar de guardarzinho Olha que tanto de água Olha esse carro preto aqui parado Meu Deus É muita chuva, gente Muita chuva Alagado pra todos Vamos falar pra vocês, viu Obrigado, e tá marcando chuva Segundo A gente tava vendo Apesar que foi no sábado A previsão do tempo Tava falando que ia ficar a semana toda Agora não sabemos Se realmente é ou não é Agora aqui nós estamos na 369 369 que corta aqui a cidade de Holândia No sentido de Londrina a Arapongas Ela corta aqui no meio da cidade BR 369 É, aqui também tem alguns pontos Parece que Que é alargar um pouquinho Olha ali, ó É, gente Vem, olha Eita, briga Vem, Deus Gente, vem Olha aí, gente Meu Deus Gente, gente Gente Pontinho bem amagado, hein Olha Tá lá o que fez, viu Feio, 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 feio Parece que vai ter um carro parado ali Olha aí Olha aí Enxurrada Meio, Deus Só Jesus Na causa Pena que pra dentro Da cidade de Holândia E Por mais Hoje, dia 12 Dia 12 do mês 4 de 2022 Um vídeo aí, ó Já faz até uns dias já Que a gente não posta nada no canal Veio dar uns probleminhas Tanto com o aparelho De celular E também O notebook Que é utilizado aí Para fazer A preparação dos vídeos Ó Com essas coisinhas aí Então, no caso Acabando ficando um pouquinho Fora do ar, né Vamos falar assim Mas Tamo aí, gente Tamo aí de volta aí E vamos que vamos Gente, muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo Deixa aquele like Para a gente continuar Acostamos Alguns vídeos aí Beleza? Muito obrigado Que Deus abençoe A vida de cada um De nós Fui!